Olá, bom dia. A primeira infraestrutura para o Brasil começar a construir submarinos vai ser inaugurada hoje em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. É uma unidade de fabricação de estruturas metálicas da Marinha. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento. Vamos ao vivo a Itaguaí, onde está a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. Aqui vão ser construídos cinco submarinos, o que deve gerar mais de 9 mil empregos diretos e mais de 30 mil empregos indiretos na área da construção naval. Isso foi possível graças a um acordo firmado entre o Brasil e a França, em 2008, que transferiu a tecnologia necessária ao Brasil. Dos cinco submarinos, um será movido à energia nuclear. A planta de propulsão desse submarino vai ser desenvolvida exclusivamente pela Marinha Brasileira, num centro tecnológico em São Paulo. Com essa tecnologia, o Brasil entra no grupo formado por países como Inglaterra, França, Rússia, China e Estados Unidos, que já detém a tecnologia do submarino nuclear. Malu. Obrigada, Priscila. E hoje, também a presidenta Dilma Rousseff vai participar da inauguração de um hospital e do Museu de Arte do Rio de Janeiro. A cidade comemora hoje 448 anos. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.